Numa terra bem distante, muito longe daqui, mora um homem diferente, da ganga do tiriri, meio espírito, meio gente, ninguém sabe me dizer, já foi capitão do mato, se chamou Ogumegê, em seu cavalo branco, com a sua espada na mão, vem levantando Egum, tirando da escuridão, guardião do cemitério, cavaleiro da Calunga, se chamou Ogumegê, das sete catatumbas, Já rompeu a aurora, vem chegando Ogumegê, já rompeu a aurora, vem chegando Ogumegê, Eeeh, ele é Ogumegê, para todo mal levar Eeeh, ele é Ogumegê, para todo mal levar Eeeh, ele é Ogumegê, para todo mal levar Eeeh, já rompeu a aurora, vem chegando Ogumegê, Eeeh, já rompeu a aurora, vem chegando Ogumegê, Já deu toque da alvorada, veio logo lhe avisando, abre a roda minha gente, Ogumegê, quem vem chegando, Quando chega na encruza, tira todo o embaraço, ele vem de armadura, e capacete de aço, Sete velas no pontar, para toda sua banda, já Sara vê meu pai, Ogumegê, lá de Aruana, Eeeh, já rompeu a aurora, vem chegando Ogumegê, Eeeh, já rompeu a aurora, vem chegando Ogumegê, Eeeh, ele é Ogumegê, para todo mal levar Eeeh, ele é Ogumegê, para todo mal levar Eeeh, já rompeu a aurora, vem chegando Ogumegê, Eeeh, já rompeu a aurora, vem chegando Ogumegê, Sarapá, ovo do cruzeiro, Sarapá, esse ovo, ele também é guerreiro, Sarapá, ovo do cruzeiro, Sarapá, esse ovo, ele também é guerreiro, Sarapá, ovo do cruzeiro, Sarapá, esse ovo, ele também é guerreiro, Oireire, Ireire, Ireire, Ogumegê, Rua, Eeeh, Ireire, Ogumegê, Rua. Mas Ireire, 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 Ogumegê, Rua, Ressalve a coroa, Jogo Ressalve a coroa, Jogo Ressalve a coroa, Jogo Ressalve a coroa, Jogo Ovo mexer, naruê Ovo mexer, naruê Ovo é tatá, é tatá, é tatá 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 Larou o eixo